Deixe o like e se inscreva no canal Pra salvar o villager Seguinte, Noila O que foi? O vidro está subindo a cada 10 segundos E ele vai engolir a gente, então corre E daí, vidro é tão bonito Noila, Noila, Noila Mas aí ele é bonito Mas aí quando ele engolir a gente A gente não conseguiu fazer mais nada, ele não vai ser mais tão bonito assim Mas o vidro ele é fácil de quebrar Não é? É, pode ser também, mas de qualquer forma A gente tem que estar preparado, Noila Pra gente não ser engolido Senão tudo que a gente vai fazer A gente vai ter que ficar quebrando o vidro antes Boa Vai me falar que ele já está aqui Ai, Noila, ele já está aqui Você não me trola mais com isso não, Ju Você não me trola Onde que ele está? Eu não estou vendo esse vidro Júlia! Meu Deus Ah, não, não Ah, não, Júlia Já está aqui, Noila Ah, Júlia Vamos fazer uma paz e subir para a montanha logo, vai? Vamos, vamos Espera aí, eu estou Fica aí com a minha crafting tema que eu vou pegar umas pedras Aí Tá bom Nossa, eu não acredito, Noila Muito rápido É verdade Eu pensei que ele ia começar lá de baixo Ele já começou aqui de cima É? Então, nossa Esse vidro é chato Não, mas é que sobe muito rápido também, né? A cada 10 segundos vai subindo mais Uhum Verdade Ó, estou quebrando Estou quebrando bastante pedra para a gente ter como fazer ferramenta E vamos subindo na montanha Pelo menos agora a gente aproveita para pegar pedra e tudo mais É, pega Eu vou fazer Eu estou pegando só madeira Está chegando, fica esperto Depois eu subo na montanha Esse vidro não vai me pegar não Esse vidro eu acho que pode comigo Está confiante, hein, Noila? Ah, é porque hoje eu estou Pique velocista, rápido, flash Eu vou correr muito Você vai ver Quero ver, quero ver Estou pegando um pouquinho de carvão também Mas eu não peguei muita madeira não Tem esse detalhe, Noila Então, por isso que eu estou pegando madeira Porque a gente é uma equipe Vai pegando Porque eu não consegui quase nada de madeira E nem comida Vai engolir a minha crafting table daqui a pouco o negócio Ah, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Peguei, peguei, peguei Olha o vidrão, olha o vidrão Que legal, ó Julia, agora a gente É a hora que a gente começa a correr e gritar para o socorro? Eu acho que sim Socorro, socorro Socorro Vamos subir na montanha Vamos aproveitar a água, Noila, aqui, ó Ah, eu estou subindo pela terra mesmo Nossa, vai que sobe muito rápido, Noila A água está subindo rápido agora, nessa versão Ah, faz sentido, né? Nossa, ele sobe muito rápido Eu subi pelo lado aqui, mas tudo bem Eu já estou aqui no topo da montanha Batanação De tão rápido que é o negócio Deixa eu ver, eu vou tentar subir pela água aqui agora também Só, ah, é que aqui não é tão bom É ali que tem mais espaço, aí é mais rápido Ah, então deixa eu ir lá ver, peraí Ah, tu vai lá ver? Nossa, é verdade Nossa, por que eu fui para lá? É tão mais rápido É, eu falei Nossa, meu É muito mais rápido É, bem fácil Você pegou bastante madeira, então É, eu peguei duas Ah, então tá bom Peraí Eu quero... Pera, você pegou duas madeiras? Eu estava esperando você perceber Você falou, tá bom Caramba Duas madeiras, Noila Aí não dá, né? Aí tu não está ajudando Sim, mas antes eu tenho que fazer o objeto mais importante Para a nossa sobrevivência com o vidro Para pegar a bolinha de neve Ah, não, tu não vai começar com essa, né? Tu não vai começar com essa da bolinha de neve de novo, né? Ah, a bolinha de neve é tão legal Ah, eu vou fazer uma pá de pedra para você Faz uma para mim também O quê? Faz uma para mim Para pegar a pedra mais... A bolinha de neve mais... Aham, eu vou fazer É, obrigado, Júlia Pega aqui, ó Eba Pega só um pá E uma picareta Valeu Obrigado Tá, então vamos definir as funções O quê? Vamos definir as funções Você pega pedra, terra, comida, minério Tudo que é essencial para sobreviver E eu pego a bolinha de neve Ah, a bolinha de neve, beleza Aí eu vou ficar como, hein? Ah, mas é legal assim Porque aí eu posso jogar a bolinha de neve em você Vai pegando terra aí Enquanto isso eu vou pegar umas bandeirinhas que eu estou vendo aqui Só que eu estou pensando nela Que a gente podia, ao invés de subir, subir, subir A gente morar dentro do vidro Verdade Porque o vidro, ele é fácil de quebrar Então a gente pode aumentar a nossa casa para todos os lados É, então eu vou descer aqui Eba E vou achar um lugar legal para morar, quer ver? Tá bom Talvez dentro daquela caverna pode ser bem melhor Mas vai que ia Nossa, por que as ovelinhas estão desse jeito? Deixa eu ver Como? Deixa, elas estão aqui Andando como se não tivesse amanhã Júlia, eu tenho mais e boas notícias Qual você quer ouvir primeiro? A boa A boa notícia é que eu tenho mais de 10 packs de bolinha de neve E a má? A má é que eu gastei a pá toda Pegando isso Ai, Noila, você e as bolinhas de neve, hein? Eu estou aqui no meio do vidro, vê se você me acha Estou chegando aí Pera, 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 pera O caminho que eu faço fica marcado? Fica marcado aqui de cima É mó legal Olha, olha o meu caminho aqui Olha o meu caminho Fica mesmo Hihi Olha como é legal Nossa, nem parece que o mundo está sendo tomado por vidro Porque o vidro não dá pra ver, né? É, esse vidro aqui A textura dele vai ser um pouquinho diferente também da do Minecraft, né? É, ela é por causa dessa versão nova Mas se fosse a versão anterior Ia estar todo sujo o mapa Porque o outro vidro, ele é mais assim Ele tem mais risquinhos, né? É, ele tem uns riscos Aham, olha só Aqui é nosso lugarzinho, Noila Ah, não, não Você não vai começar com esse negócio, né? Começar com o quê? Nossa Deixa eu ver, Noila, são as bolinhas de neve Você quer ver? Pode pegar Quero Você só tem isso? Só, eu já gastei todas Entendi Não vou devolver Não? Não Aham, eu não sei Você achou que eu só tinha aquelas, né? Tá muito chato E tem mais de um dia você veio, ó Eu tenho infinito, tá? Hum, entendi Já entendi E agora? O que a gente faz? Vamos chegar naquela galinha ali? Não sei, eu não sei Mas eu vou lá em cima Vou pegar mais balinha de neve, tá? Tá bom Tá bom Pera aí Eu vou te ajudar a fazer a casa É, faz a casa aí Enquanto isso eu vou andando E vou até aquela galinha Tá bom Tu tá jogando bolinha de neve? Não, eu tô quebrando vidro Aham Sei O que foi que você tá olhando? Ah O que foi? Eu tô fazendo Ah, tô quebrando vidro Você ficou me olhando mó desconfiado Ah, tá bom então Pronto, agora eu só quero ver Vem Vem O que foi? Eu tô quebrando vidro aí Joga, joga Eu não vou jogar nada Você tá atrapalhando o meu trabalho A única coisa que eu faço nesse vídeo É quebrar vidro, tá? Eu não taco bolinha de neve nas pessoas Tá bom Sei Tá bom Se liga, agora a gente tem uma galinha Cadê? Aqui, ó Eba, que legal Eu libertei a galinha Eba, bom Ela tava presa? Aham Nossa Eu tô com fome, Noila Vou fazer uma Uma fornalha Ah, fornalha? Mas a gente não tem comida Eu tenho Tenho comida em carvão Nossa, você pensou em tudo, hein? É, na verdade, mais ou menos Porque eu só tenho três carnes de ovelha Ah, não tem problema Dá pra gente sobreviver por Dois minutos É, uns cinco minutos, eu diria É, talvez Mas tem problema Porque eu tenho bolinha de neve Ah, então você vai comer Bolinha de neve Enquanto eu como carne Sim, porque é só colocar sorvete E fica parecendo É, e você tem sorvete? Pode ficar parecendo sorvete? É, não, mas 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 eu posso ir comprar Ah, ele tem rosa Ah, aquilo é rosa? Parece fruta Tá vendo aquele arbusto ali? Do lado Cadê? Aquele arbusto do lado da ovelha Ovelha ali, ó Parece uma frutinha Ah, sim Mas é a nova textura Não é da rosa? Não, parece uma fruta mesmo Vamos lá ver Vamos dar uma olhada Porque eu acho que eu nunca vi aquilo lá, não Nossa, de todos que a gente já gravou Talvez o do vidro é o mais divertido, Julia Eu gostei também Porque dá pra ver E a impressão minha Ou tá chovendo? Eu acho que já O céu vai limpar Pronto É, não Por isso que ficou escuro Só que não tá pegando chuva na gente Pelo menos É, por causa do vidro E sabe qual é a parte boa? Porque Você quer uma picareta? Não, não precisa É a mesma coisa quebrar o vidro na picareta É? Sim Nossa, eu não sabia Eu acho que é a mesma coisa Ah, porque eu ia dar a ideia pra gente descendo lá embaixo Fazer uma picareta de diamante E aí a gente pega o diamante E aí a gente volta pra cá E quebra o vidro mais rápido Né, dá pra ir pegar o diamante sim Verdade Mas vai demorar muito Até a gente conseguir A gente não tem nem ferro ainda Ah, tá bom Eu tô chegando aqui no arbustinho Vamos ver o que que é isso Boa Tá, é de coisinha aqui De cereja É, de comer Ah, que legal Ah, busto de cereja Que legal Não sabia dessa Será que dá pra gente colher ao invés de quebrar? Com licença, querida Ovelha Ai, a gente pode replantar, Julia Ou seja, a gente tem alimento pra sempre agora Sim, agora a gente vai viver de cereja Uhul Ai, ai, peraí Deixa eu pegar aqui mais Deixa eu ver se tem como replantar Ah, Noila, é só colher em vez de quebrar Ah, tá Ai, gente Ah, mas acho que a gente conseguiu então sobreviver, Noila Sim, conseguimos Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativa o sininho e as notificações Me segue no Instagram Se inscreve no canal do Noila também Dá tchau aí, Noila Bolinhas de web chato Tchau, pessoal Valeu, falou e tchau